Os gols foram todos no segundo tempo. Vitor cruzou da direita e Ailton abriu o placar. Cruzeiro 1 a 0. Aos 28 minutos, o juiz pernambucano Valdomiro Matias marcou um pênalti para o Bahia. Repare que Célio Lúcio fez a falta em Geraldo, mas só que fora da área. Lima bateu e empatou. 1 a 1. Aí foi a vez da estrela do artilheiro brilhar. Paulinho deu um toque mágico, encobriu o goleiro Jean e fez um golaço. Final, Cruzeiro 2, Bahia 1.